Muitas pessoas não pensam no custo metabólico disso, né, Balu? Eu vejo mulheres que vêm pra mim assim com a tireoide totalmente perturbada, com os hormônios todos zoados, entendeu? Testosterona lá no pé. Ah, e aí tá bom aí, usa uma droguinha hoje, né? Que hoje em dia tá assim, faz sim usar uma droguinha. Vai no consultório, eles te dão a desculpa ali de que é um anticoncepcional, você bota um chip de gestrinônio e você vira uma monstra da corrida, cheia dos músculos, sem malhar. E assim, gente, tem um custo isso e vem mais pra frente. Quem não usa e tá se exigindo demais tem um custo. Quem se exige e tá usando recursos também vai ter. Então a gente tem que pensar no custo metabólico. Essa conta chega. Essa conta vai chegar, principalmente nós mulheres. Isso é incompatível com a nossa biologia. Então assim, os hormônios ficam perturbados, a libido vai lá no chão, aí teu casamento fica uma merda, aí vocês começam a brigar em casa. E se já tá ruim, você faz isso, piora, né? Piora. Porque às vezes, ah não, mas eu volto feliz. Não, não, não é que você volta feliz. Você tem um momento bom. A dopamina vem bobando ali. É um shot. É um shot. Entendeu? Mas aí quando você volta pra operação padrão ali, né? Sim. Você fala, meu, e agora, né? Parece... Eu vi uma vez um cara fazendo stand-up que ele falava que o problema do ser humano é... O que muda o ser humano é o abrir e fechar a porta. Porque a partir do momento que você fecha a porta, as coisas mudam, né? Então assim, você tá em casa e tá brigando com o marido ou com a esposa, na hora que você abre a porta pra ir jantar com os amigos, você chega no lugar e tá todo mundo feliz, né? Fechou a porta, pau. Daí quando você volta, tá todo... Entrou em casa, pô. Não, você falou aquilo que eu não gostei. Né? Então, e é isso. Acaba acontecendo isso. Porque você sai de casa e fora de casa é legal. Por quê? Porque você tá lá, né? Você não tá dividindo responsabilidade de conta, de filho, né? Do dia a dia, de administrar uma casa, de você fazer o que você quer. Porque você não é mais dono do seu tempo. E daí a vida... O rolê vai pedindo uma coisa diferente. E a vida vai trazendo isso, cara. Todo mundo pra mim agora... Ah, você não vai fazer prova? Perguntaram pra mim, né? Ah, você não ficou com vontade de fazer a SpCity assistindo? Eu falei, cara, eu sinto falta de eu estar bem.